Não tem dúvida de que a internet às vezes traz junto uns probleminhas, mas de uma maneira geral ela facilita muito a nossa vida. Quer um bom exemplo? Ao se fazer o seguro de um automóvel sempre foi necessária a vistoria presencial, ou seja, alguém indicado pela seguradora tinha que ir até o seu carro para verificar todos os seus detalhes. E nem sempre o horário do vistoriador combinava com o seu e era sempre um probleminha. Resolvido agora pela eletrônica. Como assim? Já tem pelo menos duas seguradoras no Brasil, a Suhai e a Planetum, que se valem de um aplicativo que você baixa no seu celular e nele todas as instruções das fotos que você mesmo faz do seu automóvel. E está pronta a vistoria do seu carro para efeitos de seguro.